e boa noite meus irmãos de fé muita luz e muita paz no caminho de vocês olha só tem uns amigos meus né que pediu que eu fizesse esse vídeo porque eles querem aprender também como é que firma uma vela com o anjo de guarda né então eu vou ensinar vocês aqui né é que todo mundo sabe para firmar uma vela mas tem coisas que as pessoas não sabem né para firmar uma vela com o anjo de guarda é muito fácil é só ir no mercado comprar vela um prato branco né eu gosto de usar o prato fundo porque ele tem mais segurança né que quando você põe a vela aqui se acaso tiver no lugar que as pessoas de uma trombada balançava ela cai e cai dentro do prato ela não cai fora do prato entendeu e eu vou falar um pouco também sobre essa vela né muito importante que quase ninguém sabe né o que eu vou falar aqui agora essa vela depois de pronta ela é praticada né e essa vela distribuída para os mercados né é distribuída para as casas de umbanda e os outros lugares que vende vela né e essa vela vela ela passa de mão em mão e ela passando de mão em mão ela vai pegando vibração negativa das pessoas né é que pega aqui põe no mercado leva para um lugar para o outro um pega na banca põe lá de novo então essa vela acaba pegando muita negatividade né vibrações negativas sobre esse plástico que tá a vela sobre ela então como tira essa vibração dessa vela aqui para você poder oferecer uma vela de anjo para o seu anjo da guarda limpa sem vibração negativa eu vou te explicar aqui agora mas antes de eu te explicar isso aí é bom saber que ao acender uma vela para o anjo de guarda né a gente primeiro tem que tomar um banho não precisa ser um banho descarrego não tomar um banho trocar roupa colocar a roupa limpa porque nós caminhamos o dia inteiro e carretamos vibrações negativas na roupa no corpo então tomemos um banho e viemos limpo para poder fazer a firmeza para o anjo de guarda mas antes de fazer essa firmeza vou falar sobre as vibrações que estão sobre essa vela né que vocês têm que limpar ela para vocês poder oferecer para o anjo de guarda de vocês e como limpa isso olha só na casa de muito macumbeiro né a gente utiliza isso aí dentro do copo d'água a rua da Guiné né porque é bom a gente tem uma rua de Guiné até porque quando a gente chega da rua né é bom a gente molhar a mão na Guiné na água né e passar no corpo para poder dar uma purificada limpar o corpo da gente também e se vocês não tiver Guiné e a rua em casa vocês podem ser o sal grosso que não tem problema o sal grosso também limpa entendeu é só vocês molhar a mão sobre a água aqui e limpar dela né vocês vão limpando passando sobre ela aqui entendeu e tirando essa negatividade tá sobre essa vela é só pronto aí agora tá prontinha para acender para o anjo de guarda da pessoa que vai oferecer por teu anjo entendeu e essa água ela já tá energizada com essa essa planta que soltou e soltou sobre ela olha só que cheiro de mão soltou já né a radiação dela sobre essa água e essa água né ela se torna um remédio até para gente passar no corpo da gente né se quiser tomar um pouquinho também pode tomar não tem problema que é bom né tomar água toda não só um pouquinho entendeu mas é isso aí gente ó aí a vela já tá limpa e vocês vão acender para o anjo de guarda de vocês né aí ali vocês fazem a oração de vocês né né pedindo força proteção caminhos abertos né amor e tudo que vocês quiserem até com vocês vocês vão fazer os pedidos entendeu porque quando eu acendo a minha eu faço meus pedidos depois eu rezo um pai nosso uma ave maria uma salve rainha ofereço para o meu anjo de guarda entendeu mas é isso aí cada um faz do jeito né mas cuidado quando for acender a vela não pôr em lugar que tem madeira entendeu eu sempre acendo em cima da minha geladeira porque ali em cima eu sei que ela fica tranquila entendeu por isso que eu ponho dentro do prato fundo porque se alguém bater a porta geladeira com força e ela balançar e cair ela cai dentro do prato né não não vai cair em cima de uma talba em cima de uma cama em cima da penteadeira mas é isso aí meus irmãos Deus abençoe vocês muita luz e muita paz no caminho de vocês assim como o sol clareia os quatro cantos da terra também de clarear a casa de vocês né a morada de vocês os passos né onde vocês vão pela rua fora que sejam muito claro que não tem espinhos e nem tem um pedra para que vocês tropecem nem pisem espinhos fica com Deus e que o anjo da guarda de vocês fortaleça né esteja sempre com vocês né dando caminho para vocês força sabedoria e entendimento é isso aí meus irmãos fica com Deus espero que vocês tenham aprendido um grande axé é isso aí